Atenção passageiros, aqui quem fala é o comandante desta aeronave, gostaria de dar as boas vindas em nome de toda a nossa tripulação e para que tenhamos uma decolagem perfeita, é só todos que se acomodem confortavelmente e que por gentileza apertem os seus cintos. Atenção tripulação de bordo, checar equipamentos, testar pressão de graves, é o Begasópolis, o toque do Mandelão envolvente, ok, tudo perfeito, preparar para decolar. Bota, 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 bota. Bota, 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 bota. Bota, 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 bota. Bota, 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 b Quem matava a sede, porra gente pica. Piques Industrie, 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 Piques Industrie. Foi no baile de favela, eu tava de copão na mão. Você posou na minha, me dando condição. Antes de meter, passei a mão na xerequinha, vai. Toma safadinha, toma safadinha, que o DJ do baile vai comer sua bucetinha, vai. Toma, 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 toma safadinha. Vem, 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 a sua perereca vem. Vem, 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 a sua perereca vem. Vem até mim. A mãe dela fica bolada quando ela saca as amigas Porque quando tá a chapa dela sabe que tinha toda filha Tem que ver o que ela faz, ela não fica linda Ela vai na pica, ela vem na pica, ela vai na pica Ela senta com a xereca, tocando sim Que ela vai na pina, 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 pina a pica Ela vai na pina, 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 pina Swiss Transcrição e Legendas Pedro Negri